Eu faço uma família, um homem de família, uma família muito grande, uma pessoa muito alegre, que sempre vive sua vida em grande, a goça e a cumpre tudo o seu desejo de chegar no mundo aqui. Quando eu não reconheço essa estima do Ride, do Harley, não passa nenhum dia que o Harley está subindo caminhando para dar carreira, e eu espero que a gente tenha um Ride para ele também. Eu estou ativado em várias atividades de domino, bairro, e também há várias atividades de todo mundo, e também de um grupo de Harley, viajante grande, trip grande, que ela cumpre. E o seu desejo de mais grande, o último, é um cruzeiro com o seu IUNA, ela cumpre o seu, mas eu acho que não vai completo, por exemplo, tem uma complicação de saúde, mas ela vai voltar para o carro, e assim nós vamos desfrutar de um último momento, aqui no mundo, a maneira boa para o carro, a noite, está algo muito especial, com essa turma, o último momento aqui, aqui no mundo com nós, o seu desejo está na etapa, o último momento aqui no mundo aqui, e aqui no Harley, a maneira boa para o carro. E nós cumpre tudo o seu desejo, pois não é essa regla, nós estamos testigos de seu sonho, e simplesmente nós como família, eu e o neto, e o neto, e o neto, e o neto, e o neto não cumpre o seu anoche, e o seu momento na final, aqui no mundo aqui. É toda uma pessoa que é espontânea, sempre, suposto que não está a parte, e gosta e atenção a parte, então ela avisa. Dia com o meu ovo, se referir ao mundo aqui, tem uma história para toda a gente que acordou. E essa é ela, é mais a papel dos turcos, que é preciso, de maneira no suelo, tata, tata, o que ela deseja. Meu ovo acaba de cumprir, dia 26 de março, ela cumpriu noventa e dois anos, ela laga a nós, por dia mundo aqui, noventa e dois anos, ela laga 10 anos atrás, Masha Hopi Neto, Bisa Neto e Tata Neto. Praticamente, ela é toda a vitória, toda a atividade, e tem, claro, o pai é a forma que nós conhecemos, e também segura de cama curta, onde você não começa a seguir. Mas tem Hopi mas, por exemplo, ela é do Meiko tour. Desde que eu tenho pele, minha opa sempre tem Harley tour, sorte e tal e tal, e segundo tempo não passa, ela vira mais grande, quando eu percorro de dois mas, ela vai para de três mil, mas vamos provar, e ela segue a despertar, e é um rider de mais bio, atualmente na Aruba, que ela corre até o último momento, no setembro ano passado, com 91 anos, pois ela acaba de cumprir os 92 anos. Nós que agradecemos também, a família, todas as corridas de Harley, o domino, o biar, todas as atividades, no suelo, no setembro, a visitar e apresentar, mais obrigado, para o vosso sostenimento, de nome de Dodo Faro, Paz e Descanso.